Mais um item muito importante, o quinto, vim pedir para o prefeito, em estudos, juntamente com o nosso departamento de patrimônio, sobre a reurbanização do entorno do estádio urbano Caldeira, e a consequente implantação de um bolivar ali na rua Tiradentes, a rua paralela à rua Princesa Isabel, que é a principal via de acesso. Isso independente da nova arena que está sendo cogitada. Tendo a nova arena ou não, esse bolivar vai existir. Esse bolivar vai existir. Evidentemente que se tiver a nova arena seria até melhor, porque o espaço todo estaria modernizado. Mas é um grande avanço que a gente vai ter graças ao incentivo da prefeitura, porque se a gente tiver um bolivar na rua Tiradentes, com lojas, com áreas de lazer, fechada para o trânsito somente em dias de jogos, ali naquele local o Santos poderá realizar para os seus associados e torcedores. Match Days, que são eventos com entretenimentos para as famílias, para as pessoas que visitam a Vila Belmiro em dia de jogo. Então é um avanço que nunca sequer foi cogitado esse projeto na Vila Belmiro, e agora nós já vamos colocá-lo no papel, junto com os engenheiros e arquitetos, pessoas técnicas, tanto do Santos Futebol Clube quanto da Prefeitura. Exato, é importante que a gente agregue valor à Vila Belmiro, que é um patador do Santos e da cidade. Então essa modernização da vila, da arena e o entorno são projetos importantes, complementares e existe uma possibilidade concreta de avanço para que a gente tenha um estádio aí moderno, a altura do que o Santos merece e precisa. E o entorno é qualificado, porque também é um ponto turístico, onde nós vamos atrair turistas, movimentar a economia da cidade, em dias de jogos, fora também de dias de jogos, qualificar o nosso patrimônio turístico. Então nós vamos trabalhar junto nisso. Inclusive construindo estátuas e monumentos em homenagens aos nossos ídolos que fizeram a história do nosso Santos e que até hoje não foram reconhecidos da forma que merecem. Com certeza, você tem tudo aí para ser o presidente que vai retirar esses sonhos antigos do papel. E é muito importante que isso seja feito e a Prefeitura vai trabalhar alinhada com o clube. O clube crescendo, o clube se desenvolvendo, a cidade cresce também.